Fala meus inscritos, tudo bem com vocês? Espero que sim! Bem-vindos a mais um vídeo, para quem não me conhece, meu nome é Jerry Sortica Moro em Lauron, Maryland, cerca de 40 minutos de Washington Faço vlogs aí de algumas coisas que acontecem nos Estados Unidos E principalmente do meu ramo de trabalho da mini cegonha Inclusive vou mostrar para vocês agora as rampas novas E uma pintura que eu fiz ali, que eu mostrei no vídeo mais recente que está no canal aí E vamos seguir viagem, vou carregar três carros hoje Uma Dodge Durango RST Vocês vão ver, o carrinho é top Nissan 2020, Dodge Durango 2020, Nissan Altima 2021 E o terceiro carro, me deu um branco agora Espera aí, deixa eu verificar aqui no despete qual é o terceiro carro que me deu um branco É um carro pequeno galera Terceiro carro, meu Deus 2023 Nissan Rock Então é isso aí então Vamos para mais um vídeo aí Então meus inscritos, chegou as rampinhas, olha aí Duas rampas zero, está até com as etiquetas, nem tirei as etiquetas ainda Está virada na verdade, só virei para mostrar para vocês Está aí as rampas do mesmo tamanho que eu tinha antes Zero bala Um tocar ficha Olha aí, essas são as rampas de alumínio Para 10 mil Libras Essa é de 8 pés Deixa eu mostrar aqui Como ficou aqui A minha pintura Só dei uma mão com aquelas duas latas de tinta Para vocês terem uma ideia Olha aí Pretinho Bem pretinho, reluzindo Roda preta Olha como é que ficou, olha a diferença A diferença que ficou De antes Está pegando um pouco de sol aqui Mas dá para ver que está pintadinho Olha aí galera Outra coisa, né Pintei também as rodas dianteiras Só que Vou dar outra mão também Do outro lado também Olha aí Pode ir por causa de preto Olha aí Está trabalhando, né galera Também não vamos exagerar Também na pintura, né É para trabalho Show de bola, galera Show de bola Tem que cuidar do que é nosso, né Do que está pago, né galera Aí galera Primeiro carro do dia Essa é a máquina, galera Dodge Durango SRT 485 HP V8 Esse é o carro, galera Para andar Olha que lindo por dentro Olha os bancos personalizados Direção Olha a troca de marcha no volante Olha o painel Está com 25 mil milhas 2020 E esse é o carro Alavanca de marcha Tento solar Esse é o carro bruto, galera Para andar Pensa no MESUV que anda Essa aqui SRT 485 HP Que máquina, galera Nosso primeiro carro do dia Aqui, ó Essa verdadeira máquina, ó Olha as pinças de freio Muito top esse carro Que carro Que carro assim, ó É um gosto, galera De acelerar um carro desse aqui Com conforto que ele tem Olha os bancos Olha a parte de trás, galera Lá atrás tem mais dois lugares lá Banquinho lá Muito top Deixa eu abrir aqui atrás Para vocês verem Aqui, galera, ó Levanta aqui Tem mais dois banquinhos Deixa eu ver se dá para levantar Aqui, ó Olha aí Consegui Olha aí Mais dois bancos traseiros aqui Muito bacana Essa SRT Muito legal mesmo Eu já tinha pego uma zero Dessa aqui uma vez É uma máquina, galera Muito bonita 25 mil milhas Olha aí Olha o farol, galera O que é esse farol aí? Que top, hein, galera Esse é o top do carro Minha primeira parada do dia É pegar um cafezinho Aqui nesse posto Speedway Café Olha aí Olha aí que top, galera Mas é bruto, hein Então, primeira parada do dia É pegar um cafezinho Quase 10 horas da manhã Ainda não tomei café, galera Cafézinho americano, galera Você escolhe o tamanho do copo Aqui tem leite de vanila Não quero leite de vanila Vou pegar e botar um café primeiro Essa máquina aqui O café é bom, galera Mas não sai tão... Olha o café brasileiro aí, galera Café brasileiro Brasil é um café Olha aí Tá aí o cafezinho, então Vamos experimentar esse café brasileiro aqui Ah, café de vanila Ninguém merece, galera Ainda tem, olha aqui Cheio de licor pra colocar no café Vocês acreditam? Meu Deus do céu Tudo isso aqui é licor pra colocar no café, galera Nossa, aí é uns gostos americanos aqui São uns gostos esquisitos, galera Então vamos ir no nosso cafezinho Botar um leite E acabou Ah, não acredito Meu Deus do céu Vamos escolher um lanche aqui, galera O que eu vou comer? Será que eu vou comer um pão torrado? Nossa, bacon, egg Parece ser bom isso aqui Omelete No egg American cheddar No, no, no No thanks Bacon extra Bacon extra No, no thanks O que eu vou botar aqui? Vou botar um pepino Cebola E deu Vamos botar aqui Vamos botar Rony mostarda Esse aqui é bom Rony mostarda E ketchup E já era E Completa a ordem Quanto que deu aqui R$4,29 essa torrada Você vai no caixa, apaga Depois retira aqui Então vamos lá, então, galera Tomar um cafezinho Aí é sobremesa Não pode faltar Olha a torrada Tá bonita, galera Tá bem bonita a torrada da tia Bem caprichosa a tia ali Eu só pedi com pepino E ela falou que não tinha mais pepino Ah, tá ok Estamos sentados aqui De boa Aqui Vamos comer isso aqui rapidinho Cinco minutos E já tocamos o fiche Aqui, ó A picape tá lá, ó Deixa eu mostrar pra vocês Lá no fundo tá a picape Tá de boa ali Não tem ninguém na Na bomba lá Olha que tem hoje Top, galera, hein Essa caminhão, hein Eita É, galerinha Vamos dirigindo E vamos comendo Pra não perder muito tempo, não Muito boa a torradinha da tia Olha aí, galera Como é que tá bonito o tempo, ó Mais ou menos 15 graus agora Tá bem bom, galera Já tô quase tirando a jaqueta Olha, vou dizer uma coisa pra vocês, galera Às vezes os clientes dificultam as coisas Meu Deus do céu Que sacrifício Uma hora Aqui na volta Pra conseguir pegar esse carro Porque passaram o endereço errado Aí tava batendo numa área residencial ali Que não tinha nem como parar o trailer Nem como fazer Volta nas quadras Aqui, ó Um parquilote gigantesco Aqui, ó Barbada de carregar Se o cliente tivesse passado o endereço Correto logo antes Eu já tinha pego esse carro Há muito tempo Nissão Altma Tinha uma 2021, galera Eu gosto Do Nissão Altma É um carro muito legal pra andar Uma mistura aí De um carro De um sedã médio Aí com esportivo Acho muito confortável Acho um carro muito bacana Nissão Altma Não tem, meu Deus Claro que Nível brasileiro Ele é de luxo, né Mas aqui nível americano Ele não tem tanto luxo Mas é um carro muito legal Eu gosto de andar Nissão Altma Então agora eu vou descer a Durango ali, ó Que a Durango vai ser a primeira centréia Que eu vou descer a Durango Botar a Altma lá na ponta Na cabeça Deixar a Durango aqui atrás E aí o próximo Eu coloco no meio Que é o Nissão Rock 2020 Então tá aí Nossa, um local aqui Bom de carregar E o cliente Passando endereço errado ainda Eu tava lá em cima, lá, ó Lá naquela parte de cima Do asfalto tava, lá, ó Onde não tem casa nenhuma, ó Eu vou contar pra vocês, olha Toda vez que eu vou carregar Eu faço isso aqui, ó Aproximo da rampa Pra ver se posso subir a rampa Se não vai pegar o para-choque Esse para-choque tá todo arranhado embaixo Mas mesmo assim, tem que cuidar Olha ali, ó Então esse Não precisa madeira Toda vez Verifica o outro lado também Se tá ninhado Vamos aprendendo aí, galera Aqueles que entrar no ramo, ó Esse sobe De boa Não precisa madeira Durango nem se fala Durango é alta Vou fechar o vidro E dar uma acelerada De levezinho aqui Pra vocês Sentiu Aí, ó Drive Olha o ronco, galera Meu Deus do céu O bicho é bruto, galera Meu Deus do céu Não dá nem pra brincar Que é perigoso, galera Olha só Vamos botar em parte aqui Meu Deus É muito bruto Tá aí Missão ótima Aqui na ponta E a Durango lá atrás Galerinha Meus inscritos Então vamos partir pro próximo Estou sem a minha parceira Mayla Hoje Mas Ficou aí em casa Mayla tá de férias Olha que legal Essa cidadezinha Aqui da Pensilvânia, galera Olha só Uma coisa bem comum Na Pensilvânia E Pittsburgh É as casas Ter bandeiras Nos Estados Unidos Mais que em outros estados Fazer o retorno Aqui nessa praça Olha o cara chato Passando aí Azar, antigão Vou mudar um tempo Pra fazer o retorno Muito legal Essa cidadezinha Da Pensilvânia Aqui é Hanover, galera Muito top Primavera As árvores florescendo Olha que bonito Que bacana que fica Graças a Deus Passou o inverno Galera Tá esquentando Já tá fazendo aí Média de 15 graus Tem gente que faz Até 20 graus Enfim, galera Último carro Tô aqui na Nissan Deixa eu mostrar Pra vocês Em primeira mão Nissan Rock 2023 Galera Em primeira mão Pra vocês Aqui, ó Só tem carro da Nissan Já vou mostrar Já vou mostrar Uma picape Frontier Pra vocês aí, ó Olha só 2023 Zero Zero Kilômetro Tem 150 milhas Que andaram Só pra testar Gostei Achei bonita Essa frente dela Muito bonita Essa Nissan Rock Andei Vim ela andando Desde lá de cima Desde lá de cima É um carro Muito bom É um carro bom O carro te deixa Numa posição de assento Aqui Muito confortável Muito legal Essa 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 central Dele aqui, ó Achei muito legal Muito bonito Ó Não sei como é que se chama Essa parte central aqui Tem até, ó Ali embaixo Tem que Pra você colocar alguma coisa Isso aqui Deve ser aqui de dentro Olha só Multimídia Olha lá Painel Olha aí Essa aqui Não é a top Porque essa aqui Não tem o tanto solar Mas ela tem Detalhe marrom, ó No painel Nas portas aqui, ó Muito show Bonita mesmo Bem confortável De andar Deixa eu fazer a volta Pra vocês verem aqui Olha aí Nissan Rock 2023 Show de bola Bacana, galera Bacana Então eu vou carregar Lá no meio agora Durango Tá lá atrás, lá Ali é Durango Ó Tá fechado Não Desbloqueei A sensação De andar Nesse aqui V8 475 HP E andar Naquele Nissan Rock Zero quilômetro Lá Não tem nem comparação A sensação De andar Nesse aqui É muito melhor Outras vezes Tá Top vermelhinho Olha aí, ó Eita Olha que bruto É muito divertido, galera Olha É muito top Muito top mesmo Olha essa Nissan Frontier Aqui, galera Titão Nissan Titão Olha só Muito bonita Não sou muito chegada No marrom Mas esse marrom Acho que combinou Marrom com preto, né Muito bonita Essa picape Deixa eu ver se tem o preço Pra mostrar pra vocês aqui Do preço dessa picape Não tem Não tem, galera Não tem preço Então vamos lá Agora vamos seguir viagem Carregar esses carros aqui Só Nissan aqui Só Nissan Só Nissan Rock Não tem nenhum diferente Pra mostrar pra vocês aqui E Nissan Quick Então vamos lá agora Carregar esse carrinho E aí Partiu o raio A caixa de câmbio deles Olha, galera Só um toquezinho Engata a ré Mas por que não engatou? Porque tem que apertar Esse botão do lado aqui Aperta Engatou a ré Então aperta aqui Clique pra trás Drive Show, né, galera? Show de bola Parking, ó Freio de mão Só no cliquezinho Start top Ar-condicionado digital Show Muito legal Show de bola Novo Nissan Rock 2023 Aí está a galerinha Finalizando então Nissan Altima Nissan Rock Nissan Altima 2020 Nissan Rock 2023 E a Durango A Bruta ali 2020 Também Então estou finalizando aí Deixa eu me afastar Pra mostrar pra vocês Como é que ficou aí Galera, essa Durango aqui Tem um sistema de antichoque Eu não consegui Tentei me aproximar mais Do carro do meio lá E não deu Ela trava e não vai Olha aí que bacana Que ficou Mas está aí Ficou top Partiu o raio agora Então é isso aí Meus inscritos Meu muito obrigado A todos vocês Não se esqueçam Deixam o like Compartilham Se inscrevam no canal Me sigam nas outras Redes sociais também Vou ficando por aqui Vlogzinho mais curto Fica mais bacana Pra vocês aí Não ficar muito tempo Olhando pra minha cara Na frente da TV aí Enjoa Então Aguardem Próximo vídeo Na outra semana Se Deus quiser Se eu conseguir postar Mais um vídeo Essa semana Eu posso Se não Posto na semana Seguinte Aqui na América É correria Então é isso aí Meus inscritos Um abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui Falhou Falhou Fui Fui Obrigado.